POR 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 Aguarde 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 Quente 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 Ele 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 Frequentemente 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 Certo 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 Amiga 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 Refeição 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 Canto 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 Quer 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 POR 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 Aguarde Aguarde Quente 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 Ele 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 Frequentemente Frequentemente Certo 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 Amiga 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 Refeição Refeição Canto Canto Quer 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 Bilhetes 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 Estação 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 Seguro Seguro Crescer 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 Legal 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 Gritar 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 Senhora 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 Gritar 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 Bilhete. Bilhete. Estação. Estação. Seguro. Seguro. Crescer. Crescer. Legal. Legal. Gritar. Gritar. Senhora. Senhora. Campo. Garoto. Garoto. Interruptor. Interruptor. Matamor. 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 Araya. Araia. 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 Lua. 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 Através. 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 Desenhar. Através. 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 Tião 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 Barco 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 Erros 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 Carta 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 Metrô Metrô Areia Areia Lua 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 Através Através Desenhar Desenhar Irmã 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 Leão Leão Barco 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 Erros Erros Carta Carta Darf 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 Aza 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 Tempa 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 Picnic 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 Conjunto 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 Que 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 Fin Fim 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 Fizir compras Fizir compras Fizir compras Fizir compras Alta 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 gentil 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 garfo garfo haja haja tampa tampa piquenique piquenique conjunto conjunto que que fim fim fazer compras fazer compras alta alta gentil gentil dicionário 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 Asa. Bebê. 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 Leva. 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 Vestem. 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 Faço. 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 Bandeira. 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 Derrafa. 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 Menteiga. 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 Pequeno. 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 Pequeeno. Pequeno. Dicionário, Dicionário, Asa, Asa, Bebê, Bebê, Leva, Leva, Vestem, Vestem, Faço, Faço, Bandeira, Bandeira, Garrafa, Garrafa, Manteiga, Manteiga, Pequeno, Pequeno, Até, 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 até esperança classe 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 viver 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 prazer 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 televisão 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 jovem 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 sujo 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 veado 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 o suficiente 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 até até Esperança Esperança Classe Classe Viver Viver Prazer Prazer Televisão Televisão Jovem Jovem Sujo 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 Veado Veado O suficiente O suficiente Vermelho 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 Filho 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 Corre 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 Selva 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 Filho 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 PILOTO ESTRELA 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 DESPERDÍCIO 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 FRESCO 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 ESCOLHER 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 VERMELHO VERMELHO FILHO FILHO COR 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 CELVA 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 EU VOU EU VOU PILOTO 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 ESTRELA 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 DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO FRESCO 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 Abaixo. Cavalo. 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 Branco. 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 Cantares. 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 Compreendo. 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 Fogo. 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 Livre. 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 Caminhão. 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 Outono. 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 Senhorita. 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 Abaixo. Abaixo. Cavalo. 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 Branco. Branco. Cantares. Cantares. Compreendo. Compreendo. Fogo. Fogo. Livre. Livre. Caminhão. Caminhão. Outono. Outono. Senhorita. Senhorita. Muito de. Muito de. Muito de. Muito de. Noite. 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 Violão. 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 Pugás. 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 Nota. Nota. Prata. 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 Pra. Prata Caminhar 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 Ocultares 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 Bicicleta 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 Problema 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 Muito de Muito de Noite Noite Violão Violão Pugas Pugas Nota Nota Prata Prata Caminhar Caminhar Ocultares 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 Bicicleta 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 Problema Problema Mentira 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 Tempestade 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 Loja 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 Fraco 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 Rapidez 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 Árvore 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 Sombrio 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 Trazer 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 Sibonete 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 Mentira 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 Tempestade Tempestade Loja Loja Fraco 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 Rapidez 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 Árvore Árvore Sibonete 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 Toque Toque Preenchir 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 Oeste Oeste Endereço 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 Grosso 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 Ontem 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Alto 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 Encontro 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 Ampla 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 Irrave 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 Preencher Preencher Oeste Oeste Endereço Endereço Grosso Grosso Ontem Ontem Esta noite Esta noite Alto Alto Encontro Encontro Ampla Ampla Errado 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Cortina 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 Vente 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 Visita 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 PIN PIN Reptit 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 Cava 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 Porta 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 Lição 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 Escritório 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 Uma vez Uma vez Cortina Cortina Dente Dente Visita 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 Pin Pin Repetir 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 Cava 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 Porta 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 Lição Lição Escritório 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 Creme 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 ÉCITAR 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 Suco 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 Treminho 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 Caminho Briante 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 Meteor 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 E E E E Vejo 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 Eles 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 Juntos 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 Creme 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 Excitar Excitar Suco Suco De Corman Caminho V V Corman Camino V V Corman C四 V V Corman Corman V Corman E Vejo Vejo Eles Eles Juntos Juntos Saltar 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 Queimar 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 Salada 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 Rainha 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 Portão 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 Cruz 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 Polícia 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 Mal 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 Termina 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 Feliz 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 Saltar Saltar Queimar Queimar Salada Salada Rainha Rainha Portão Portão Cruz Cruz Polícia Polícia Mau Mau Terminar Terminar Feliz Feliz Mate 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Cortar 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 Largo 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 Amanhã 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Sempre 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 Pera 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 Estrada 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 Cabelo 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 Mate Mate Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Cortar Cortar Largo Largo Amanhã 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 Um recado Um recado Sempre 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 Pera 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 Estrada 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 Cabelo 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 Senhor 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 Nariz 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 Cidade CIDAD 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 TIPO 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 CIDAD 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 Grupo Livro 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 Meia 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 Experimentar Experimentar Senhor Senhor Nariz Nariz Cidade Cidade Tipo Tipo Hamburger Hamburger Casar 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 Grupo 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 Livro 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 Meia 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 Luva Estar 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 Chegás 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 Pausa 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 Velho 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 Espaço 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 Página 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 Shcove 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 FACTO TOP 1 TOP 1 TOP 1 TOP 1 LUVÀ LUVÀ ESTAR 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 CHEGAR CHEGAR PAUSA PAUSA VELHO VELHO ESPAÇO ESPAÇO PÁGINA PÁGINA ESCOVA 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 FACTO FACTO TOP 1 TOP 1 TOP 1 LINDO 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 VELA 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 POSTAR 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 NOME Futebol 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 Posso 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 Ligar 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 Deve 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 Hoje 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 Pontapé 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 Lindo Lindo Vela Vela Postar Postar Nome Nome Futebol 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 Posso Posso Ligar Ligar Deve 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 Hoje 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 Pontapé 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 Rosa 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 Chuunpas 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 Debaixo 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 Morrer 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 Filme 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 Trein 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 Filha 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 Preto 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 O longum O longum O longum O longum Ter 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 Rosa Rosa Rompas Rompas Debaixo Debaixo Morrer Morrer Filme Filme Trem Trem Filha Filha Preto Preto O longum O longum O longum Ter Ter Enviar 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 Loja Escrever Escrever Mosca 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 Forte 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 Relógio 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 A Rua A Rua A Rua A Rua A Rua Quadrado 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 Cuidado 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 Enviar Enviar Pressa Longe Longe Escrever Escrever Mosca Mosca Forte Forte Relógio Relógio A rua A rua Quadrado Quadrado Cuidado Cuidado Sai 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 Agora 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 Aprender 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 Bonita 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 Retorna 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 Perdão 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 Idiota 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 Registro 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 Madeira Biblioteca 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 Agora Aprender 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 Bonita Bonita Retorna 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 Perdão 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 Idiota 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 Libma Detão Plata De uma sociedade Ficamentária Guilhera Logo Guerra 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 Manhã 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 Riz 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 Acampamiento 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 Alunso 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 Mês 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 Pared 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 Ouvir 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 Craneira Cadeira 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 Mesa 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 Guerra Guerra Manhã Manhã Rir Rir Acampamento Acampamento Alunço Alunço Mês Mês Parede Parede Ouvir Ouvir Cadeira Cadeira Mesa 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 Fino 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 Volta 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 A A Gosto 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 Alunço 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 Pont, pont, pont. Rama, 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 rama. Fruta. 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 Queiloroso. 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 Cansado. 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 Finum. Finum. Volta. Volta. A. A. Gosto. Gosto. Ovo. Ovo. Ponto. Ponto. Grama. Grama. Fruta. 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 Queiloroso. Queiloroso. Cansado. Cansado. Falar. 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 Assim. Câmara. 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 Verde. 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 Baneca. 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 Comer. 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 Luta. 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 Porquê. 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 Casa. 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 Falar. Falar. Lavar. Lavar. Assim. Assim. Câmara. Câmara. Verde. Verde. Vaneca. Vaneca. Branca. Vaneca. Branca. Luta. Luta Por quê? Por quê? Casa Casa Plano 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 Março 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 Lembrar 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 Buraco 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Do 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 Don Don D-C E-C 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 Tambor 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 Tigre 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 Caminhava 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 Plano Plano Março Março Lembrar Lembrar Buraco Buraco Para dentro Para dentro Dom 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 E C E C Tambor Tambor Tigre Tigre Caminhava Caminhava Mulheres Mulher 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 Esqueço 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 Estúpido 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 Doce 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 Descansar 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 Boa 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 Brinquedo 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 Criança 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 Mulher Mulher Esqueço Esqueço Estúpido Estúpido Doce Doce Descansar Descansar Boa Boa Quieto Quieto Lavo Lavo Brinquedo Brinquedo Criança Criança Puxar 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 Só 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 Enfermeira 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 Bumbida 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 Supermercado 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 Usar Colfinho 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 Velozes 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 Tulipa 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 Queijo 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 Puxar Puxar Só Só Enfermeira Enfermeira Bebida Bebida Supermercado 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 Usar 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 Colfinho Colfinho Velozes 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 Tulipa 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 Queijo 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 Conhecer 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 Cacete 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 mão 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 apagador 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 frente 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 cor 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 muito 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 ela 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 e e e e e com licença conhecer 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 cassete 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 mão 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 apagador cor apagador 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 frente frente cor 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 e 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 violino 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 com licença com licença com licença e 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 serviço 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 tênis 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 ocupado Ocupado Motor 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 Surpresa 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 Lançar 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 Pintura 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 Acento 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 Estude 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 Sonho 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 Serviço 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 Tênis Tênis Ocupado Ocupado Motor 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 Surpresa 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 Lançar 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 Pintura 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 Acento 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 Estude 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 Sonho Sonho Casaco 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 Neve 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 Perna 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 Fazenda 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 Comprar 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 Riu 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 Rio Riu Riu Tinta 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 Norte 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 Virar 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 Batata 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 Casaco Casaco Neve Neve Perna Perna Fazenda Fazenda Comprar Comprar Rio Rio Tinta Tinta Norte 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 Vira 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 Batata Batata Datt 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 Deixai Também 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 Pensar 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 Baixa 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 História 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 Morango 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 Dirigir 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 Cabeça 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 Deixei Também Também Pensar Pensar Baixa Baixa História Morango Morango Dirigir Dirigir Cabeça Cabeça Começar Começar Folha 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 Com 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 Era 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 Copum 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 Anel 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 Escalar 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 Fita 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 Laranja 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 Açúcar 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 Folha Com Com Era Era Copo Copo Anel Anel Escalar Escalar Fita Fita Laranja Laranja Açúcar Açúcar Gostar Gostar Aeroport 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 Sino 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 Tocar 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 Precisar 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 Carimbo 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 Mandares 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 Rosa 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 Mar 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 Arquíris 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 Aeroporto Aeroporto Sino Sino Tocar Tocar Precisar Precisar Carimbo Carimbo Mandar Mandar Rosa Rosa Mar Mar Melão Melão Arquiris Arquiris Batida 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 Sorriso 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 Mãe 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 Machucar 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 Cidade 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 Qual 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 Calça 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 Certa Cesta 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 Todos 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 Tarde 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 Batida 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 Sorriso 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 Mãe 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 Machucar 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 Cidade 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 Qual Qual Calça 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 Cesta Cesta Todos Todos Tarde Tarde Vender 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Exercício 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 Corpo 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 Dinheiro 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 Duminária Dinheiro 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 Pescoço 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 Esperar 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 Dormir 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 Vender Vender Ao longo Ao longo Exercício Exercício Corpo Corpo Dinheiro Dinheiro Dorminária Dorminária Vista Vista Pescoço Pescoço Esperar Esperar Dormir Dormir Exemplo 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 Socorro 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 Rápido 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 Esporte 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Milhão 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 Difícil 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 Placa 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 Guás 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 Centro 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 Rápido Exporte Exporte Período de Férias Período de Férias Milhão Milhão Difícil Difícil Placa Placa Gás Gás Centro Centro Minuto 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 Triste Balão 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 Escola 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 Esquerda 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 fechares mangueira dança dança menina 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 minuto minuto triste triste assiste, balão, balão, escola, escola, esquerda, esquerda, avô, fechar, fechar, mangueira, mangueira, dança, dança, menina, menina, tigela, 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 suéter, 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 boca, 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 trabalhos, 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 isto, 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 bestão, 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 chuva, 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 fora, 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 despertar, 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 Meio. Tigela. Tigela. Suéter. Suéter. Boca. Boca. Trabalhos. Trabalhos. Isto. Isto. Bastão. Bastão. Chuva. Chuva. Fora. Fora. Despertar. Despertar. Meio. Meio. Almoço. 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 Pronto. 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 Rico. 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 Clima. 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 Bolo. 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 Camisa. 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 Saia. 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 Corredor. 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 Não. 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 Ainda. 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 Almoço. Almoço. Pronto. 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 Rico. Clima. 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 Bolo. Bolo. Camisa. Camisa. Saia. 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 Corredor. Corredor. Não. Não. Ainda. Ainda. Profundo. 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 Forma. 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 Apreciar. 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 Borda. Borda. Banco. 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 Banco Famoso 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 Balanço 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 Gastar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Mueva Moeda 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 Profundo Profundo Forma Forma Apreciar Apreciar Borda Borda Banco Banco Famoso Famoso Balanço Balanço Gastar 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 Duas vezes Duas vezes Moeda 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 Sul 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 Tulfone 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 Pais 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 Eu 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 Pergar 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 Passeio 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 De 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 Cunhael 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 Bravo 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 Por que Por que Por que Porquê? Sul. Sul. Telefone. Telefone. Peixe. Peixe. Eu. Pergar. Pergar. Passeio. Passeio. De. De. Colher. Colher. Bravo. Bravo. Porquê? Porquê? Som. 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 Plantar. 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 Chave. 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 Verão. 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 Acontecer. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Doente. 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 Montanha. 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 Seco. 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 Desculpa. 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 Som Plantar Chave Verão Verão Acontecer Acontecer Por aí Por aí Doente Doente Montanha Montanha Seco Seco Desculpa Desculpa Pai 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 Jogos 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 Otim Azul 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 Sala 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 Ganhar 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 Deus 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 Ilha 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 Como 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 Igreja 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 Pai Pai Jogos Jogos Ótimo Ótimo Azul Azul Sala Sala Ganhar Ganhar Deus 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 Ilha 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 Como Como Igreja 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 Temporada 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 Passar Tiro 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 Negrau 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 Mil 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 Chantar 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 Linha 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 Botão 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 Perigoso 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 Baixo Temporada Temporada Passar Passar Tiro 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 Chantar Linha Linha Botão Botão Perigoso Perigoso Baixo Baixo Pát 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 Friado 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 Gato 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 Album 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 Olho 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 Galinha 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 Vanda 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 BANDA APARTAMENTO 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 LIMITAR 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 Excelente 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 PAR PAR FRIAD FRIAD GATO GATO ÁLBUM ÁLBUM OLHO 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 GALINHA 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 BANDA BANDA APARTAMENTO 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 LIMITAR 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 NOVO 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 MUNDO 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 SIN 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 PEDRA 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 MUITOS 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 GRAVATA 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 URSO URSO Osso Osso Conduzir 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 Presente 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 Novo Novo Mundo Mundo Boço Boço Sim Sim Pedra Pedra Muitos Muitos Gravata Gravata Osso 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 Conduzir Conduzir Presente Presente Uralha 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 Odio Porco 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 Rádio 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 Mas Soltar 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 Sobre 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 Bolsa 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 Inverno O Inverno 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 Aldeia 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 Uralha Uralha Odium Odium Porco Porco Rádio Rádio Mas Mas Sultrar Sultrar Sobre Sobre Bolsa Bolsa Inverno Inverno Aldeia Aldeia Faz 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 Acertar 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 Piscina 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 Espalho 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 Vem 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 Caso 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 Sentir 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 ônibus ensinar 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 chapéu 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 faz faz acertar acertar piscina piscina espelho espelho vem bem caso caso sentir sentir ônibus ônibus ensinar ensinar chapéu chapéu chá 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 maravilha grande 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 pista 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 construir Pinho 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 Sopa Somente 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 Alto 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 Você 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 Chá Chá Maravilha Maravilha Grande Grande Pista 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 Construir Construir Pinho 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 Você Você Lápis 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 Bola 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 Café 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 Castanho 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Cinzento 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 Ar 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 Concede 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 Número 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 Veja 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 Lápis 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 Bola Bola Café 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 Cinzento, ar, ar, com sede, com sede, no ombro, no ombro. Veja, veja, do que, do que, do que, do que, costumeiro, costumeiro. Costumeiro, costumeiro. Amor. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. P. Pe. 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 Música. Música Prática 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 A régua A régua A régua A régua Colina 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 Diário 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 Do que Do que Costumeiro Costumeiro Amor Amor Por sorte Por sorte P P Música Música Prática 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 Diário Ponte 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 Pega 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 Ponte 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 Pessoas 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 Morto 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 Recioso 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 Ceia 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 Guarda-chuva 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 Guarda-chuva. Coração. 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 Ponte. Ponte. Pegue. Pegue. Ponto. Ponto. Pessoas. Pessoas. Morto. Morto. Recioso. Recioso. Mudança. Mudança. Ceia. Ceia. Guarda-chuva Guarda-chuva Coração Coração Peça 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 Vento 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 Discar 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 Para 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 Introduzir 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 Sair 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 Sentar 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 Leve 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 Leste 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 Tornar-se 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 Peça Peça Vento 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 Discar 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 Para Para Introduzir 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 Sair 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 Sentar 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 Leve 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 Leste 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 Cão 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 Fácil 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 Navio 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 Diversão 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 Então 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 Caixa 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 Peders 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 Venha Paz 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 Quem 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 Cão 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 Fácil 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 Navio 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 Diversão 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 Perder-se Venha Venha Paz Paz Quem Quem Greve 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 Transportar 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 Sal 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 Ents 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 Cama 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 Genela 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 Nadar 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 Tubo 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 Gelo 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 Teto 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 Greve Greve Transportar Transportar Sal Sal Antes Antes Cama Cama Genela Genela Nadar Nadar Tubo 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 Gelo 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 Teto Teto Molhado 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 Contagem 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 Ombro 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 Deslizar 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 Festa 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 Mesmo 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 Terra 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 Barato 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 Lago 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 Questão 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 Molhado Molhado Contagem Contagem Ombro Ombro Deslizar Deslizar Festa Festa Mesmo Mesmo Terra Terra Brato Brato Lago Lago Questão Questão Jardim 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Cobertura 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 Cozinhar Cozinhar Co brushes Cozinhar Cozinhar Cozinha 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 Com fome Próximo 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 Semana 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 Vaca 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 Círculo 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 Café da manhã 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 Jardim Jardim Com fome Com fome Cobertura Cobertura Cozinhar Cozinhar Cozinha Cozinha Próximo Próximo Semana Semana Vaca Vaca Círculo Círculo Café da manhã Café da manhã Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Viagem 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 Templo 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 Con Com 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 Lidar com Lidar com Primo 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 Mapa 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 Dolar 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 Cópia de Cópia de Viagem Viagem Restaurante Restaurante Templo Templo Vidro 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 Par Par Lidar com Lidar com Primo Primo Mapa 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 Dólar Dólar Louco 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 Em 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 Cúca 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 Coloca Olavo 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 Flor 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 Faca 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 Último 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 Robô 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 Poucos 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 Exposição 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 Louco Louco Em Em Colocar Colocar Ao lado Ao lado Flor Flor Faca Faca Último Último Robô Robô Poucos Poucos Exposição Exposição Banco 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 Clube Coe 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 Rij 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 Pato 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 Urso 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 Tia 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 Cheio 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 Tia Equip 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 Tia 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 Taxi 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 Banco Banco Clube 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 Rij Rij Pato 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 Urso Urso Tia Tia Cheio Cheio Equipe Equipe Tia Tia Taxi Taxi Passeru 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 Fora 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 Início 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 Vapor 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 Comida 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 Homem 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 De outros De outros De outros De outros Amarelo 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 Como 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 Pão 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 Pássaro Pássaro Fora Fora Início Início Vapor Vapor Comida Comida Homem Homem De outros De outros Amarelo Amarelo Como Como Pão 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 Esvaziar 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 Tamanho 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 Junte-se 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 Teste 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 papel gordura sapato 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 ira mão ira mão irmão maio 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 perto 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 esvaziar 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 tamanho tamanho junte-se teste 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 papel papel gordura 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 sapato 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 irmão 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 maio 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 paredes perdes Das em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita empurrada 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 aluna 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 do 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 justo 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 folha 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 labio 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 abrir 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 abrii nuvelmente muda 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 Palavra 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 Em linha Rita Em linha Rita Empurrar Empurrar Aluna Aluna Do Do Justo Justo Folha Lábio Lábio Abrir Abrir Novamente 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 Palavra Palavra Atrás 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 Importam Importam De volta De volta De volta De volta De volta Ler Ler Mover 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 Aniversário 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 Quando 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 Encontrar 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 Banho 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 Ver 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 Atrás Atrás Importam Importam De volta De volta Ler Ler Mover 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 Aniversário Aniversário Quando 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 Encontrar 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 Banho 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 Ver 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 Carne 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 Metade 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 Meçã Meçã Médico 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 Barulho 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 Ano 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 Concertar 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 Entra 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 Estranho 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 País 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 Carne Carne Metade 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 Maçã 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 Médico 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 Barulho Barulho Ano 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 Concertar Concertar Entre 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 igram Estranho 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 País País Vegetal 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 Qualquer 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 Leites 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 Primavera 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 De praia De praia De praia De praia Prato 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 Família 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 Ouro 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 Tempo 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 Parque 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 Do Vegetal 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 Qualquer 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 Loire Loire Leite Primavera Primavera De praia De praia Prato Prato Família Família Ouro Ouro Tempo Tempo Parque Parque Cega 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 Contar 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 Vídeo 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 De chá-lo De chá-lo Manter 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 Vestido 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 seu 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 fique 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 depois de depois de depois de depois de notícia 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 segue segue contar contar vídeo vídeo tchau 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 manter vestir 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 seu seu fique 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 depois de depois de notícia notícia popt 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 curs verso curso 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 impressão 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 Pergunte 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 Cenário 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 Fogão 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 Ovelha 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 Suave 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 Onze 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 Coisa 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 Pópto 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 Curso 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 Impressão Impressão Pergunte 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 Ovelha Suave Suave Onde Onde Coisa Coisa Nós 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 Ora 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Água 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 Caneta 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 Computador 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 Giz 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 Braço 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 Chão 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 Nós 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 Hora 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 Temos Braço. Braço. Chão. Chão. Obrigado. 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 Cedo. 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 Acima. 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 Modelo 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 Devo 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 Frango 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 Macaco 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 Olá 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 Rocha 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 Nuvem 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 Obrigado Obrigado Cedo Cedo Acima Acima Modelo Modelo Devo Devo Frango 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 Macaco 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 Olá Olá Rocha 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 Nuvem 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 Conversa 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 Cheiro 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 Vai 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 Fumaça 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 Pesado 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 Bem-vinda 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Trabalho 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 Dia, 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 conversa, conversa, cheiro, cheiro. Vai, vai, a fumaça, a fumaça, pesado, pesado, bem-vinda. Colega de classe, colega de classe. Trabalho, trabalho. Trabalho, joelho. Via. Via. Pausinho. 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 Giz de cera. Lento. 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 Óleo. 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 Chveiro 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 Golpe 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 Aqui 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 Avião 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 Calendário 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 Frio 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 Pauzinho Pauzinho Giz Giz de cera Giz de cera Giz de cera Lento Lento Óleo Óleo Choveiro 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 golpe Golpe Aqui Aqui. Avião. Avião. Calendário. Calendário. Frio. 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 Dedo. 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 Naquela. 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 O. 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 Conhecer. 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 O. 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 Nunca. 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 Dizer. 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 Choro. 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 Lá. 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 Afroguete. 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 Dedo. Dedo. Naquela. Naquela. O. 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 Que. O. Conhecer. Conhecer. O. Vá. O. Vá. Nunca. O. Nunca. Dizer Dizer Choro Choro Olá Olá Forget Forget